Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou compartilhar com vocês aí pessoal a decoração de um bolo com o tema Copa do Mundo é para o mês de versário da minha netinha, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixo como inspiração o vídeo vai ser bem rapidinho pessoal, para que não seja muito cansativo acelerei bastante aí a parte inicial do vídeo, porque vocês viram aí muitos bolinhos sendo confeitados aqui no canal realizei a pré-camada, realizei a minha camada primeira e definitiva né na cor branca esse bolo vai ser um bolo com uma decoração cachepó eu vou utilizar o amarelo, vou utilizar o verde, vou utilizar o azul e eu utilizei pessoal, para fazer o tingimento desse chantininho eu utilizei o corante amarelo da FAB, utilizei o verde da FAB também e utilizei pessoal, para fazer o tom do azul, eu utilizei o azul royal, certo? da Iceberg e usei o azul marinho da FAB, certo? aí eu consegui chegar nesse tom aí de azul, que ficou bem bacana né bem o tom mesmo do azul Brasil né utilizei essas pátalazinhas para fazer uma decoraçãozinha na parte de cima e já está aí o meu bolinho já prontinho, já para colocar o topper muito fofinho, minha gente, muito lindinho para comemorar os cinco meses né da minha netinha, que ficou muito lindinho, deixei de inspiração para vocês certo? eu espero muito que vocês gostem do vídeo se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição deixe seu joinha, deixe seu comentário porque isso me ajuda bastante aqui no crescimento e divulgação no canal e sem vocês aí eu não tenho como continuar aqui né, com o crescimento do nosso canal, certo? então é isso pessoal, deixei para vocês esse bolinho lindinho muito fofo, um vídeo bem rapidinho pessoal e é isso, um forte abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo fiquem com Deus e se cuida pessoas lindas tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.